Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando, o último vídeo que eu gravei ainda está subindo, eu acabei de gravar um vídeo naquele Leia Vale a Pena, que é um blog novo que eu acabei de criar para divulgar livros, mas uma ideia está própria na cabeça e eu nem esperei o outro subir e cá estou eu com a barba por fazer e tal, gravando outro vídeo de novo, vou até acertar, será que está bom isso aqui? Bom, anyway, gostei dessa posição aí, a questão é a seguinte, nessa história de livros tem um certo ponto que tem de alguma maneira conectado algumas leituras que eu tenho feito recentemente, é que de alguma maneira ou de outra elas acabam resvalando por um tema muito interessante que é a seleção natural, seleção natural de Darwin, darwiniano, está bom, esse livro que eu estou lendo agora que se chama Provavelmente Aproximadamente Correto, em que o cara está tentando mostrar de que maneira talvez a própria natureza tenha um certo algoritmo de aprendizado que teria favorecido a evolução, pelo menos numa escala de tempo mais rápida do que seria possível. Bom, estou lendo lá o livro até um pouco árduo, mas essa história de seleção natural está na minha cabeça o tempo todo e conversando com minha mulher, ela está lendo um livro do Vargas Lhosa, muito interessante, sobre cultura, sobre a cultura de massas, sobre a indústria cultural e de alguma maneira essas coisas cruzaram na minha cabeça e estou eu aqui falando sobre o tema. Então a questão é a seguinte, e talvez eu já tenha tocado nesse tema também, porque eu acabo esquecendo as coisas que eu já falei, na verdade acho que existe uma certa seleção natural das minhas próprias ideias, algumas morrem, ficam lá para trás, nunca mais se reproduzem, as outras vão se perpetuando, espero que evoluindo de alguma maneira. Mas acho que a primeira questão aqui, até um ponto interessante é que eu acho que talvez uma das concepções um pouco equivocadas de evolução é achar que evolução significa ficar melhor na direção de um ideal, você está cada vez mais próximo de um ideal, você está cada vez mais próximo de alguma coisa infinitamente perfeita ou melhor. Não, evolução não é nada disso, pelo menos a evolução que o Darwin propôs é assim, você tem um processo meio aleatório de mutações, de mudanças, aí às vezes o ambiente favorece com que algumas dessas mudanças se deem melhor e se dar melhor normalmente significa sobreviver e se reproduzir. Então de repente, sei lá, uma das mutações é nascer peludo pra caramba, aí de repente tem um mudo tempo e fica frio, uma nova era do gelo, aí os caras são peludos abertas, de repente se reproduzem mais e assim vai, a próxima geração vai ser mais peluda. Estou chutando aqui um exemplo meio bizarro, mas então para não dar a impressão de que evolução significa necessariamente aprimoramento. Eu estou contando isso porque muitas vezes quando a gente pensa em tecnologia ou a gente pensa nesse nosso mundo hoje tão tecnológico, a gente sempre pensa em evolução como se necessariamente essas evoluções que estão acontecendo, essas mudanças fossem sempre para melhor, fossem sempre positivas. Talvez seja até uma coisa meio cristã, essa questão do progresso na direção, sei lá, de um paraíso final, não sei, mas a gente tem um certo cyber-optimismo, um certo cyber-otimismo que sempre encara essas mudanças como aperfeiçoamentos e melhorias. Alguns aperfeiçoamentos é tipo aumentar a velocidade do processador, ok, isso é incontestável, mas uma rede social versus a outra, uma plataforma versus a outra, será que sempre isso quer dizer evolução? Então, isso tudo juro que é um preâmbulo, meio comprido, mas é um preâmbulo. O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, vamos levar em consideração um ambiente bastante disseminado hoje que é o bendito Facebook. O Facebook, vamos imaginar que os conteúdos que você coloque ali, vamos considerar como se fossem genes ou organismos, ou seja o que for, você colocou, tem vários conteúdos ali. O que significa ali sobreviver? O que significa ali se multiplicar? Se multiplicar significa ser compartilhado, talvez sucesso signifique ser visto por muitas pessoas. Mas ele, ou seja, de qualquer maneira, quando você publica, ou você é uma marca, publica alguma coisa ali, tem um certo nível, um certo critério de sucesso. Quando as pessoas acabam vendo, se isso vai ser compartilhado ou não. Para completar a história, pelo desenho mesmo da plataforma, o critério é o tal do like, like e share, like e share. O cara desenhou isso lá, o like e o share, compartilhar e gostar. E é isso que faz com que as ideias, de alguma maneira, se perpetuem e vão se multiplicando. A questão é a seguinte, e a minha tese sempre, nenhum ambiente é neutro, todo ambiente favorece algum tipo de coisa, sejam pessoas peludas, ou sejam pessoas narigudas, ou sejam ideias ruins, ou ideias, não sei. Cada ambiente que é desenhado de maneira a propiciar um certo tipo de seleção. Nesse ambiente em que você, o critério de sucesso, o critério de multiplicação é em cima do like e do share, eu acho que existe sempre o risco, tem duas coisas. A primeira coisa é o natural, você publicou alguma coisa ali de orelhada, se as pessoas gostaram, aquilo compartilhou, então você pode não aprender nada com isso e simplesmente ficar ao acaso e as suas coisas vão sendo multiplicadas ou não. Ou você pode aprender um pouco, pensando bem, eu estou percebendo que quando eu falo, coloco coisas que agradam as pessoas ou que as pessoas resolvem se apropriar e publicar como se fossem delas, que também é uma maneira de agrado, de aprovação, isso vai mais para frente, vai mais adiante. Se você for uma marca ou for uma agência, é capaz que tem um monte de estratégia inteira, bom, eu quero ser multiplicado, eu quero me propagar, eu quero impactar um monte de gente, portanto, como é que eu faço para criar coisas que todo mundo goste? E aí, o que acaba acontecendo é que em pouco tempo, esse ambiente vai sendo populado por coisas que todo mundo gosta, vai ser consenso, vai ser o chavão, vai ser o lugar comum, vai ser... Claro, vai ter coisas excelentes que vão cativar todo mundo? Sim, nem estou questionando aqui, é difícil essa questão de questionar qualidade, não ser nem muito elitizado, muito aristocrático, seja o que for, mas de qualquer maneira, o que vai acabar dominando esse ambiente, vão ser conteúdos que têm essa característica, que agradam fácil, que é compartilhado rapidamente. Outros temas que talvez exigissem mais reflexão, outros temas que exigissem mais tempo, ou que exigissem mais debate, ou que exigissem mais pesquisa, eles ficam um pouco comprometidos, eles não vão se multiplicar tão rápido. Então, acho que é isso que me intriga, é uma plataforma desenhada de maneira a induzir a preponderância, por um processo de seleção, entre aspas, natural, de conteúdos, nem vou falar fáceis, nem vou falar nível alto, nível baixo, mas que simplesmente são conteúdos que agradam rapidamente. Tem aí uma preponderância acontecendo. A questão é a seguinte, claro, tem inúmeras outras plataformas, tem inúmeras outras saídas, claro, se eu publico esses negócios aqui, que imagina, é nicho do nicho do nicho, é vídeo, não é texto, não é buscável, não é nada, requer tempo, é chato, eu estou provocando o pensamento, quer dizer, eu estou aqui, eu sou uma mutação aberrante, e é lógico que tem espaço para publicar minhas coisinhas, mas acontece que existe uma seleção natural do seu próprio tempo, quer dizer, eu acho que algumas plataformas como essa do Facebook, por exemplo, acho que é um belíssimo caso, ela tem uma série de funcionalidades que acabam monopolizando a sua atenção, monopolizando o seu tempo. sobra pouco tempo para o resto, sobra pouca ocasião, sobra pouca paciência para que outras formas de expressão, de diálogo aconteçam. E aí, se estamos num tempo em que as grandes questões, as grandes questões políticas hoje, questões ambientais, questões energéticas, são questões que, puxa, já estão, o Estado não dá conta, a academia não dá conta, a gente está precisando de, talvez, de outras instâncias para enfrentar alguns problemas, o digital que poderia ser, pela sua extensão, pela sua facilidade, com uma série de recursos, uma plataforma interessante, na hora em que preponder esse tipo de interação meio viral, quer dizer, meio rápida, meio superficial, um pouco leviana, o que que pode sair daí? Existem questões que precisam de debates, que não são simples, que não são universais, que requerem tempo, que requerem negociação, que requerem conversas duras, e a gente está num mundo cor-de-rosa. Isso é curioso. É claro que tem, não só essa questão política e social, mas tem até questões culturais. Num mundo meio poliana, onde tem espaço para você ter uma vivência, vivências singulares, emoções singulares, e você poder experimentar isso, sem ter que se preocupar com agradar todo mundo. O Van Gogh não vendeu nenhum quadro até morrer, que eu saiba, talvez tenha vendido um. Se ele vivesse no Facebook, ele ia ficar talvez tão encasquetado com a história do like, que ele fosse ficar pintando palhaço chorando com cachimbo, daqueles que a gente vê na Praça da República, aqui em São Paulo. Bom, então, essa é a minha questão, eu vou encerrar por aqui. Minha questão é, a gente está, de alguma maneira, ficando condicionado a um meio ambiente novo, que propicia a propagação, a multiplicação de ideias rápidas e fáceis e palatáveis e docinhas. E será que a gente está condenando alguns tipos de reflexão, ou alguns tipos de interação, alguns tipos de pensamento à extinção? Ou a tal da bendita cauda longa? Eu não sei. Bom, continuo eu aqui na cauda longa, longuíssima, na ponta da cauda longa. Muito obrigado pela companhia e eu vou compartilhando aos poucos mais novas reflexões a respeito. Grande abraço, Ferenice Paula Júnior falando, roda e avisa.